A CIDADE NO BRASIL 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 Então, se de repente você está aí Às vezes você formou Ou às vezes você está aí meio perdido Quer fazer uma pós-graduação Quer fazer uma pós-graduação? Procura no nosso stand ali Tem o flyer explicando Falando sobre os cursos Exatamente E é muito bom Só ressaltar, viu, Elimani Que os nossos cursos Graças a Deus por isso E também graças a competência Dos nossos professores Estão sempre Sempre muito bem aprovados Pelo MEC A nossa escola, graças a Deus É top de linha É, ressaltando O curso de teologia hoje É considerado o melhor Curso de teologia do Brasil Gente, isso não é pouco Isso é muito O melhor curso não é de Minas É do Brasil A gente tem hoje O curso de administração e contábeis Eles são sempre avaliados Como um dos melhores De Minas Gerais O curso de administração Um dos melhores de Belo Horizonte Então, se você está aí Pô, estou querendo fazer uma faculdade Quero fazer uma segunda graduação Corre, vem aqui estudar com a gente É isso aí Chega mais Chega mais Falou Prazer, obrigado, viu, gente Isso aí, obrigado